É então, meus amores, recebi o encomenda de um bolo de cenoura para o aniversário de uma guria, de uma garotinha. Como ela é do Rio, mas está passando essa quarentena aqui no condomínio. Então, como é aniversário, ela vai passar longe das coleguinhas, enfim, da escola, não vai ter aquela festa que toda menina sonha e quer. Então, eu vou caprichar. Ela queria bolo de cenoura, então vai ter um bolo de cenoura bem molhadinho e gostoso. Eu escolhi essa massa que eu usei no cupcake, que tem aqui no canal. Já tem outras massas de bolo de cenoura aqui no canal, mas essa, ela é úmida e vai servir para o que eu quero. Eu quero fazer um bolo bem caprichado, bem bonito, estilo naked cake. Enfim, não sei como vai ser ainda, mas vai ser bonito. Aqui eu tenho... Aí a cenoura, gente, tem que ser bem fresquinha. Olha a cor dela. Quanto mais perfumada, melhor. E essa está bem fresca mesmo. Eu falo três cenouras médias, mas eu gosto de pesar, então eu tenho 370 gramas, 350, 370, 400 gramas, enfim, de cenoura. Podia ser até 400 gramas, só que, como eu quero um estilo de um bolo diferente, então eu quero ele mais firme um pouquinho. Não quero tão aguado. Quanto mais cenoura, mais aguadinho, mais molhadinho e fica. Eu quero ele molhado, mas não tanto, porque o estilo que eu quero montar vai ser diferente. Duas xícaras de açúcar refinado. E eu separei essas três aqui e eu não quero untar com margarina e farinha de trigo. É o estilo de bolo que pode ser untado, tá? Porém, eu não quero que ele fique aquele dourado no fundo. E quando você coloca farinha de trigo e aquela crosta fica dourada, eu não quero. Eu quero ele mais pro claro, tá bom? Aí eu fiz essas três aqui. Pode ser que eu faça mais uma, entendeu? Mas uma camada. Eu só vou ver qual a grossura vai ficar. Não quero muito grossa. Estilo um centímetro e meio, tá bom? Porque eu não quero cortar essa massa. Três ovos. Você vai precisar de um fuê. Liquidificador. Uma colher de sopa de farinha de trigo. A pitada de antissal, o que é opcional. Eu simplesmente vou bater somente os ovos, entendeu? Geralmente, essas receitas, bate o açúcar junto. Nesse caso, eu não bato o açúcar junto. Então, eu vou bater só isso aqui, ó. Os ovos, a pitada de sal, o óleo e a cenoura. Beleza? Pronto. Bati. Agora eu vou despejar aqui dentro. E já coloco o meu açúcar e misturo tudo. Coloco fermento. E pronto. Vamos colocar nas forminhas. Pronto, galera. A massa tá pronta. O que eu vou fazer? Vou pegar uma concha. Você pode pegar uma xícara também. E vou colocar mais ou menos medindo aqui dentro. Porque eu quero que todos os três discos tenham a mesma grossura. Depois que eu fiz isso, aí eu... Se você tiver balança, bem. Se não tiver, tranquilo. Você vai pegar uma balança e vai pesar. Pra ver se você colocou realmente a mesma quantidade em todas as forminhas. Tá bom? Aí depois eu vou pesar. Se tiver balança, também confia na sua concha, na sua xícara. E vamos que vamos, que já deu certo. Forno já tá no 180. Quando eu comecei a separar os ingredientes, eu já liguei o forno, tá? Na temperatura 180. Então, meus amores. Veja por que que eu coloquei o papel no fundo. Pra sair certinho. Porque a gente quer que esse bolo saia certinho, né, gente? E aqui, olha só. A gente quer que a cor do bolo de cenoura fique bem forte. Que ele apareça bastante, né? Então, pra isso, você vai pegar o quê? Tá vendo esses gruminhos aqui? Então, você vai pegar a luva e faz isso. Esse movimento, ó. Que a luva... Não sei se vocês conseguem ver. Mas não precisa ser forte não, gente. É com carinho, tá? Então, eu quero mostrar pra vocês onde eu fiz e onde eu não fiz. Ó. Onde eu não fiz e onde eu fiz. Na hora da montagem, vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Oi. Papai, vai aí. Pronto, galerinha. Fiz o mesmo processo com as três massas. E também tirei um pouco da parte morena de cima. Não porque ela vai incomodar, porque ela vai ter contato com brigadeiro. Então, não iria aparecer. Geralmente, fazemos isso quando a massa é branca, com recheio branco. Mas, eu tava com a mão na massa mesmo. Resolvi dar uma tirada, assim. Pra não aparecer mais. Então, geralmente, bolo de cenoura em casa, gente, a gente não molha. Porque a gente faz o quê? Faz um bolo, depois joga a calda por cima. Enfim, fica tudo molhadinho e perfeito. Aqui, o nosso bolo vai ter uma altura. E é um bolo de aniversário. Então, a gente quer que esse bolo seja mais gostoso, seja mais perfeitinho. Tá? E em casa, fazemos brigadeiro com achocolatado. Enfim. Aqui, tem um brigadeiro mais gourmet. Então, a gente quer que esse bolo fique molhado. Porque o brigadeiro gourmet, ele vai chocolate nobre. Que, no meu caso, eu usei Nestlé. Que é o brigadeiro que a gente já tem aqui no canal. Que é esse aqui. Tá vendo? Então, é isso. A gente vai dar uma leve molhada. Eu vou evitar molhar. Esse bolo é bem molhadinho. Essa massa é uma delícia. Mas, eu vou molhar um pouquinho. Tá bom? Ó, eu vou colocar algumas gotinhas somente no meio do bolo. Boa você aproximar pra não ficar essas marquinhas aqui, tá vendo? Somente no meio do bolo. Só um pouquinho. Como ela é muito fofinha, ela pode escorrer. Ah, ele aconteceu. Aconteceu isso aqui, ó. Que não pode acontecer. A gente vai pegar um peltuar e vai dar uma secada nesse leite aqui. Que não faz tanta diferença quando a gente vai passar seu chantilly. Nesse caso, nosso bolo, ele vai ficar aparecendo, né? E eu não coloquei a tinta aqui, porque eu quero ajustar ela depois. Eu só dei uma demarcadinha aqui, tá? No bico perlé. Beleza? Eu vou colocar do centro. Não muito na beiradinha. Porque quando eu colocar outra massa, Que eu dar uma leve pressionada, Esse recheio vai vir pra lateral. E a gente não quer que tenha aquela barriga, Porque ele não vai ter aquele chantilly legal. Então, meus amores, daqui pra frente não tem novidade, tá? O que vai acontecer é você escolher. Como esse recheio não é de vazar, escorrer, Você pode fazer como eu fiz aí, ó. Vai montando e depois você vem com a fita de acetato, Só pra deixar ele bem firme. E no meu caso, ele foi com a fita. Mas, com a fita, olha, com acetato. Mas você poderia muito bem, Deixar ele montado assim por um bom tempo. Mais de quatro horas, tá gente? Como esse brigadeiro tem chocolate nobre, Que é a nossa receita que tem aqui no canal, Então ele podia ficar tranquilo sem o acetato. Mas eu gostei de deixar o acetato, Porque assim eu poderia colocar a fita preta, Pra dar toda uma diferença ali. E depois que você fez isso, Você pressiona com a colher, Pressiona mesmo, tá? Pra aquele recheio que a gente não colocou até a borda, Vim pra borda. Levei pra gelar, ficou um bom tempo, né? Ah, gente, eu usei essa fita aí, tá vendo? Fita dupla face. Feito isso, agora a gente vai decorar. Ah, tá. Já que a nossa acetato vai ficar bem ali, né? Aparecendo. Eu acabei passando álcool, né? Na verdade eu tô trabalhando com álcool, né gente? Sempre trabalhei, mas acho que agora Tentei mais cuidado com isso. Enfim, galera. Eu faço essas pitangas. Pitangas, olha. Pega esse vitro, Esse bico perlei. Vou fazendo isso, E vou pegando as costas da colher pequena. E tirando metade. Vai tipo na metade da bolinha tirando. Vai tirando, vai tirando. Enfim. Até você fazer em todo o bolo. Eu poderia ter feito aqui Usando o bico 1M. Ele ia ficar lindo. Mas, Resolvi fazer esse, Porque eu acho esse fofinho também, tá? Aí, gente, Você vai passando o tempo, Você vai perdendo medo De trabalhar com o bolo. Tipo assim, Antes você tinha que alisar o bolo, alisou. Aí com o tempo você vai aprendendo Que não, que se alisou, não ficou bom? Você alisa de novo. Vai dar bolha? Pode ser que sim, Pode ser que não. Se der bolha, esquenta, espátula, passa. Nesse caso, Eu fui, Pra finalizar ele ficar bonitinho, Não ficou legal no meio. O que que eu fiz? Você vai ver, Pensa que eu entrei em pânico. Entrei em pânico, não. Fui lá com a colher, Com jeitinho, gente. Com jeitinho. Quem tá mandando ali, É você, não é o bolo. Você que manda no bolo, Não, o bolo é você. Entenderam, né? Então, eu fui lá, Tirei aquele miolinho, Fiz de novo. E sim, ficou ótimo, Ficou lindo. E eu amei o resultado, tá? Aí, coloquei um brigadeiro ali no meio, Mas não precisava colocar nada. E coloquei um pouquinho de glitter, Que na imagem você não consegue ver. Coloquei uma fita também, Que ficou a coisa mais fofa e mais linda. E vamos para o resultado. Esse aqui é o resultado, então, Do nosso bolinho de cenoura. E a fita eu coloquei pra demarcar, Apesar que o tema tem vermelho, preto e branco, parece. Então, eu botei a fita só pra demarcar, Que é na frente. Porque se na... Eu vou avisar pra ela, Se na hora ela não quiser deixar a fita, Ela pode tirar. E aí, o que vocês acharam? Deixa eu mostrar também mais uma encomenda. Essa mesma encomenda aqui, Fez essas encomendas aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Então, essa mesma cliente encomendou também, 12 cupcakes, 12 tigelinhas de brownie. O cupcake é um que ela gosta muito. Já a terceira vez, já. Aniversário da filha dela do Rio, Ela comprou e levou. Esse sabor. Que já tem aqui no canal também, né? Que é amidoim com chocolate. Tá? E a tigelinha também já tem no canal. Vou deixar o link na descrição. Deixa eu pegar pra vocês verem também. Ela também encomendou esses ursinhos. Cajuzinho, não. Perdão. Prestígio. Ih, prestígio, gente. Beijinho, abrigadeiro. E chumos. Tá? Aqui, gente, na caixa, eu coloco a etiqueta. Tá vendo? Essa etiqueta é mais pra mostrar profissionalismo. Você coloca a etiquetinha. Eu queria que ela fosse maior. Mas, mais pra frente, eu vou fazer essa maior. E aí, o que vocês acharam do vídeo? Se gostou da intenção do vídeo, deixa o like. Se inscreva no canal. Continua comentando aí, tá bom? Tava um pouquinho afastada, mas tô voltando aos poucos. Beleza? Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau. Ah, tinha um brigadeirinho na encomenda dela, que eu enrolei em outro granulado e coloquei aqui em cima. E coloquei também um pozinho, que agora não dá pra ver no celular, mas mais tarde vai ficar uma coisa mais fofa. Tá bom? Até pensei em fazer uma misturinha de dourado e colocar só no alto relevo. Mas como é pra criança, criança quase adolescente, aí eu não quis, tá bom? Deixei assim mesmo, porque já tem o topper também. Então tá, beijos. Parti agora pra outra encomenda, que se Deus quiser, vou gravar e botar aqui no canal também, que é uma de morango, cliente nova, e eu quero dar uma cabrichada. Ela não pediu nenhum tema, também não quero colocar muito glitter, não. Quero colocar só uma coisinha fofa, assim, diferente, talvez é coisa que combina com sabor, que é morango, que a menina tava louca atrás de morango. E eu consegui. Então tá, beijo, se inscreve no canal e vai lá no Instagram e me seguir, beleza? Beijo, beijinho. Tchau, tchau.